Oi gente, bom dia! Por quê? Eu tô aonde? Balança Leste de Minas, balança região Nordeste, o Balanço Geral está no ar, estamos começando a semana segunda-feira, 18 de março de 2024, é a hora boa, a hora do programa que é líder de audiência na hora do almoço, obrigado desde já pela sua audiência, pelo carinho da sua audiência, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Bucuri, Jequitinhonha e também a região da Zona da Mata Mineira, o Balanço Geral está só começando, não só o Balanço Geral, mas a semana está começando e hoje nós estamos aqui muito agradecidos por mais essa oportunidade concedida pelo nosso Senhor Jesus e também por você, público carinhoso do Balanço Geral, obrigado pela audiência, obrigado pela confiança de estarmos aqui mais uma vez, lembrando que Nicolbet Felício está de folga, ele retorna na quarta-feira, dia 20 de março e eu estou na responsabilidade de conduzir este programa e trazer para vocês os principais fatos que marcaram o fim de semana, sábado, domingo e também amanhã desta segunda-feira. Obrigado pela audiência, hoje segunda-feira, dia 18 de março de 2024, quero cumprimentar os meus colegas de trabalho, Evanique Santos, que está aqui no estúdio junto comigo, meu ex-amigo, que trabalhava no MG Record, abandonou o MG Record e veio para o Balanço Geral, é isso aí mesmo, eu não posso falar, mas ele ouviu você falando do Felipe Bebiano, cumprimentando por sinal o Felipe Bebiano, que também abandonou o MG Record, Gustavo País, que também abandonou o MG Record, o Wellington Pedro Malini, que abandonou o MG Record, abandonou o MG Record, o Vitor Gleice aí que está dividido, pensamento dividido, que hoje está no Balanço Geral, cumprimentar também o Leonardo Porto, a Isabela, a Daniela, o Arley, Albuquerque Júnior, Abrãozinho, Cordeiro, Panterinha, Ramonzinho do Vila Mariana, o Valber, o Felipe Ribeiro, o Felipe lá do Trevo, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, obrigado a todos que estão aí nos bastidores, sem vocês nós não conseguimos fazer esta nave chamada Balanço Geral decolar, ok? Essas são imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando para você a região do maior bairro de Governador Valadares, uma parte dele pelo menos, né? O bairro Santa Rita e do outro lado, e do outro lado, a pista do aeroporto Coronel Altino Machado e um pedacinho também do Distrito Industrial aqui em Governador Valadares. Trocando de câmera, Felipe Bebiano, tem também imagens ao vivo da câmera instalada aqui no prédio, na sede da Vila Rica, no alto da Vila Rica, mostrando para você a região do bairro São Paulo, Vila Bretas, a JK ali embaixo, JK1, os bairros, né? JK1, JK2 e também outras regiões de Governador Valadares. Lá no fim, já é onde mora o nosso coleguinha aqui, o Evanique, na região do Penha, do Castanheiras, toda a audiência do Balanço Geral para você aqui, neste horário, a partir de agora. Obrigado pela sua audiência, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu consultório, no escritório, você que está na rodoviária esperando ônibus, você que está de algum lugar. E por falar nisso, mande a sua mensagem. Qual cidade você mora? Em qual cidade você está? Qual o nome do seu bairro? Qual o seu nome? Eu quero saber. Escreva para a gente 991-11-1443. 991-11-1443. Mande a sua mensagem, que eu vou ler aqui no telão, nos intervalos, antes de cada intervalo aqui no Balanço Geral. Venha interagir com a gente no nosso WhatsApp.